E aí Agora vocês vão jogar O que manda é o capitão também Lá dentro do campo, né? Vamos tocar, vamos jogar, vamos incentivar Vamos lançar umas balas, fazer umas lançamentos aí Ou se tiver aberto, pode ser Manda, você vai para fora, não importa, vocês lembram de juntar Nós vamos jogar Jogar em Korea Jogar em Korea Jogar em Jogar em Jogar Jogar em Jogar Um, dois, três, quatro O nosso time, no começo, a gente não teve como montar um time somente de índios Porque na nossa comunidade, como é uma das menores do Brasil Não tem muitos atletas, né? E também não eram todos que sabiam jogar bola A gente fez o quê? A gente pegou alguns da região que a gente conhecia E montamos esse time Então tem essa mistura, índio com não indígena Só não gosto muito de vir ele chutar as pernas nos meus filhos Inclusive até alguns deles aprendem algumas palavras, é bem interessante que eles interagem assim com a cultura indígena, né? Vai, vai! Comigo lá desde os 12 anos, sou batizado lá Eu não paro na minha casa, vivo mais lá Eu vou em casa dois dias por semana Fico mais lá, eu namoro com uma mestiça também lá, então fico mais na casa dela A gente vai para a casa da mãe dele, a gente vai no mercado O parque eu já fui vários vezes Parece um quintal pra gente Porque é quase do lado Você pode ir a qualquer lugar que você estiver em São Paulo Até em lugares baixos, você vê o Morro Jaraguá Então é a prova de que os bandeirantes tinham ele como bússola, né? A denominação é indígena, Iaraguá Iaraguá, Iaraguá é o seguinte, é o senhor dos vales Os índios tinham esse Morro Jaraguá como um deus deles Tiveram três tribos alojados ao redor do Morro Jaraguá Nós estamos muito conhecidos aqui Inclusive quando chega a época que a escola está fazendo o trabalho sobre a questão indígena Então o pessoal procura para comprar arco e plecha, a cesta Para fazer um trabalho dentro da escola Na verdade o meu amigo do meu grupo, que estuda lá, ele mora no Jaraguá Entendeu? Então assim, a gente tinha que escolher um bairro que alguns dos integrantes moravam E o tema nosso é o pico, né? O parque A gente está estudando sobre ele, que aqui era como que foi formado o bairro do Jaraguá Aqui era uma fazenda, né? Do Afonso Sardinha Aí foi, lembrando que aí foi virando os bairros, né? Do Jaraguá Aqui tinha os escravos, lavavam o ouro, aqui na época tinha ouro E aí gente, estava estudando mesmo o bairro Assim, que ali virou uma favela, na verdade, né? Acho que o bairro deveria dar uma condição melhor para eles Porque afinal eles são habitantes daqui, né? Isso aqui é a área deles, né? O único lugar, assim, que eles têm A gente está no meio, entre o bairro Pirituba, Vila Clarence e o Jaraguá Hoje eu vim fazer umas fotos, né? Tem que fazer as fotos dos índios Nasci na aldeia Tequatu, né? Que se traduzindo é aldeia da cachoeira Porque tem uma cachoeira que corta, que corre dentro da aldeia Mas hoje é reconhecida como TI Jaraguá, terra indígena Jaraguá Mas dentro dessa terra indígena Jaraguá tem duas aldeias Que é a Tequatu e a Tequatu Minha família veio para cá, para o bairro do Jaraguá Porque meu pai ganhou essa pequena chacra Onde ele era caseiro Ou mais ou menos por volta da década de 60 No começo da década de 60 Foi assim que começou, né? Essa aldeia Meu pai, ele é... Ele teve um histórico muito... Muito difícil, né? Ele foi... Como foi o primeiro grupo a vir do Sul A história do meu marido É... Que nem o marido é... Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Tudo já marido é... Ou... É tranquilo... Ou... 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 Isso aqui é uma chacra remanescente do bairro do Jaraguá, que na época em que foi criado o distrito do Jaraguá, era muito comum essa chacra. Essa aqui é uma das remanescentes. Ultimamente, nessas últimas duas décadas, o Jaraguá cresceu junto com São Paulo de uma forma muito acerbada. Mesmo porque lá no centro não tem mais espaço. Então, a fuga é para a periferia e o Jaraguá é relativamente perto. Deve ter 20 quilômetros a Praça da Sé em linha reta. É um pulinho, não é? O bairro tem passado por um processo de transição muito grande de uma zona rural para uma zona altamente de ocupação, de maneira inclusive às vezes até irregular. E o bairro tem perdido essas características mais rurais, onde existiam chácaras, sítios. Vocês conversaram com a dona Catarina? A vó? Eu que moro aqui, há 70 anos que o Vindão tirou para cá. Aqui esse pedaço, aqui na Vila. Eu sei tudo. Era mata fechada. Aqui tinha onça, tinha mula de sete cabeças. Antigamente achava ouro aí na rua. Valdiram tudo aí. Não vou com a cara dos índios, não. Só uma mulher índia, que é velha, do Lejandira. Do Lejandira, quando eu mudei para cá, o Lejandira morava aí. Depois que mudaram, não vão ficar, pera aí. E aí, eu perdi o primeiro neto do meu filho que faleceu. Ela passou a noite com nós em casa, no meu olho dele. Ela passou a noite, quando o meu filho mais velho faleceu. Mas é boa pessoa lá, Lejandira, viu? Você vê, quando ela faz aniversário, dia 31 de agora, Lejandira. Ela me convida para o aniversário dele. E a casa criança lá, passou dele, ó, no bolo. Lá tem, lá está perto, é divertido lá. Um pouco difícil, por causa de que ele está muito misturado com o branco. Porque ele perdeu, mas nada fica espontando com o branco. Tchau, tchau. Tchau. Apesar de muito próximo do bairro Jaraguá, eu digo no termo de população, da população em torno, ou em torno da aldeia, mesmo com essa proximidade com o bairro, culturalmente ou socialmente se torna muito distante, porque as pessoas ainda têm um grande preconceito, acham que se entrar minha mãe vai jogar flecha, já ouvi comentários desses no ônibus. Então, apesar de muito próximo do bairro Jaraguá, acaba se tornando muito distante. Quando a gente vai na cidade, algumas falam para a gente trabalhar. Vai trabalhar a gente, não fica pedindo esmola por aqui. Às vezes a gente vai para comprar alguma coisa no nosso espírito, porque algumas brancas vêm e perguntam, é verdade que a gente não sabe tomar banho? Que índio é macaco. E só tem um problema, eles não gostam de tomar banho. E isso já me deixa muito triste, é porque isso é uma preconceito. Normalmente eles aparecem mais no final da feira, porque o pessoal dá mais coisas para eles, sobra de fruta, sobra de banana. Tem que dar terra para os índios, pô. É os primeiros habitantes que vêm aqui, pô. Lá na escola a gente estudava, só que alguns alunos falam alguma coisa que a gente não quer escutar, porque eles falam mal da gente. No dia a dia, na escola, jogo bola, faço luta, uns dias assim, sábado e domingo, eu grafito às vezes. Aqui o cara que grafitou aqui é índio. Aí você, nossa, um índio grafitando, os caras, é? Acho que ele é índio, sei lá, da hora, mano. Nunca vi índio grafitando. Aqui tem muito muro, mas aqui todo muro que tem, sobrou um murinho aqui, os caras já grafitam já. Ah, tem na Rua da Feira, aqui no Jaraguá mesmo. Eu tenho na Estação, eu tenho na Praça do Pan-Americano, eu tenho na Feito Sem Valor, onde eu moro. A gente tem esse contato com a cidade também, a gente atravessa a cidade, a gente atravessa, porque a gente não para num lugar só, nós somos nômades naturalmente, né? Então a gente está sempre indo e vindo, né? A Estação do Jaraguá é a estação que o pessoal utiliza, né? O trem foi e ainda é tudo no Jaraguá, porque ele é um veículo mais rápido de transporte. É o único jeito de chegar na Estação da Luz em 10, 15 minutos, porque de carro é um... vira pra cá, vira pra lá, é farol, é isso, é aquilo. Então o trem é uma coisa... fascínio no povo, não só do Jaraguá, como todo é até Jundiaí. Já trabalhei num centro de Mariporã, onde eu ia dar palestra sobre a cultura indígena. Então lá eu falava sobre... sobre a cultura indígena, explicar para as crianças, tudo. Eu utilizava muito o trem também, todo dia de manhã, para ir para o interior. Desde 1891, quando foi inaugurada a estação, a Estação do Jaraguá, que antes chamava-se Estação Ferroviária de Taipas, agora Estação do Jaraguá, ele é tudo para nós aqui, né? Por isso que nós estamos nos debatendo durante mais de 30 anos para melhorar a estação, para melhorar o trem, para criar o viaduto, o viaduto que passa sobre a ferrovia, para evitar esse estrangulamento, esse sufoco que se cria ali, não é? Porque como que nós vamos transitar de um lado ao outro? O trem passa aqui de 7 em 7 minutos. Então vocês calculam isso daí. Às vezes passa um trem que vem de São Paulo para cá em 7 minutos, e o que vem de Jundiaí, um minuto depois. Então quanto tempo fica parado? O Jaraguá, querendo ou não, por conta da estação, acaba dividido em três pedaços. A estação, o Jardim Ipanema e o Jardim Panamericano. Aqui existe um ditado que a gente sempre fala, eu pelo menos falo. Quando eu não gosto de uma pessoa, que ele está doente, eu coloco ele no carro e trago por aqui. Porque até chegar no hospital da parada, tudo ele morre. Construindo isso daí, acabou. O Jaraguá não tem mais divisão. Eu moro do lado de lá, eu moro do lado de cá. Passou de agrícola operada, praticamente um bairro dormitório, né? Com ruas estreitas, né? Que é o problema do bairro Jaraguá, são ruas estreitas. Jaraguá hoje é um bairro realmente de muito contraste. Você vê grandes propriedades, chacras, sítios, você vê residências novas, casas novas, sobrados e você vê favelas. E por lá, vai parte. 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 De onde que você é? Oi, fala aí, vai. De onde que você é? Onde que você mora? Você mora lá embaixo, na tribo? Vamos, mostra sua tribo, sua tribo, pra gente. Ele é ali, ó, de calca azul, ali, ó. A gente tem o parque também aqui do lado, né? A gente sempre leva as crianças lá, fazer atividade lá também. Porque aqui, aqui mesmo não tem espaço. A gente tem que levar as crianças no parque pra ele estar conhecendo a natureza. Um dia, eu falava pro senhor, eu vi o macaco que entrou aqui, daí eu falava pra senhora. Ele, a gente foi no fogão, tava virando o pino da padela, né? A gente falou, eu coloquei o meu feijão. Ele falou, cuidado com o macaco, velho. Aí, eu fui pegar água e jogar no macaco, mulher do céu. Ela mesma me mordeu aqui e mordeu aqui. Eu fui no botão, tá? Então, isso aqui é um monumento eterno. Um ponto de referência de São Paulo. Essas antenas acabam sendo referências, né? Já estão incorporadas na paisagem do parque. A primeira antena a se instalar aqui no Pico do Jaraguá foi a antena da TV Bandeirantes, em 1961. Hoje, nós temos aqui várias empresas instaladas, empresas de telecomunicação, de telefonia celular e de sinais de rádio. Essa casa, ela é datada de 1580. Ela foi a sede da fazenda do bandeirante Afonso Sardinha, que durante muitos anos explorou o ouro aqui na região. A ação do Afonso Sardinha, ele foi nomeado, né? Para fazer essa penetração do morro, para fazer o domínio do morro, né? Porque eles tinham grande dificuldade. Os índios não deixavam fazer a penetração aqui. E o Afonso Sardinha, então, nomeou. Uma tropa veio aqui, aniquilou os índios, fez uma mortandade dos índios e tomou o lugar. O Brasil está lá. A gente tinha ido ali, né? O Brasil está lá. 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 O Jaraguá, por ser periferia, eu acho que ele é diferente, né? Pelo menos eu não conheço nenhum outro bairro que tenha uma aldeia, né? Meu nome é Rafael Henrique Gomes Nagado, tenho 22 anos, sou massa terapeuta. Eu moro aqui na aldeia faz nove meses. É interessante essa mudança de cultura, né? Minha mãe teve um filho com um brasileiro, depois se relacionou com um japonês. Teve uma filha e agora está morando com um índio, casada com um índio. Então, enquanto eu estou no bairro, né? Ou ando por lá ou pra cá, às vezes estou com as pessoas, né? E quando elas me perguntam onde eu moro, elas até se surpreendem, né? Porque nem imagina até que tenha aldeia aqui perto, entendeu? Então muitas pessoas quando vão trabalhar, passam direto e nem olham para os lados, né? E quando eu falo que eu moro dentro de uma aldeia, eles se surpreendem. Nossa, uma aldeia! Até perguntam se índio anda pelado, se fala português, como é que eles usam cabelo, ritual, cachimbo, né? Que perguntam bastante. A gente não acredita em acaso. A gente acredita numa coisa estipulada por Deus, por Inhanderu. O Inhanderu já preparou essa terra pra gente, né? Nossos antepassados já estiveram aqui. Eu acho que o meu tataravô já esteve aqui. Ele já constituiu grupos aqui. Então a gente não está num lugar de ninguém. A gente está num lugar que pertence a nós mesmos. Nossos Guarani, a gente tem essa tradição da terra sem males. Na verdade é uma terra, vamos dizer assim, uma terra perfeita. Porque é uma terra que tem plantio, tem caça, tem o rio. Hoje em dia, os índios que moram em São Paulo, mais do que nunca, está muito difícil conseguir uma terra sem males. Nossos Guarani, os índios que moram em São Paulo, mais do que nunca, está muito difícil. Nós viemos o povo representar um pouco da nossa cultura, da nossa tradição. E falar que vocês são uma vizinhança muito interessante. E falar que vocês são uma vizinhança muito interessante. E falar que vocês são uma vizinhança muito interessante. E falar que vocês são uma vizinhança muito interessante. E falar que vocês são uma vizinhança muito interessante. E falar que vocês são uma vizinhança muito interessante. E falar que vocês são uma vizinhança muito interessante.